Olá amigos tudo bem com vocês é hoje eu tô aqui dando uma conferida nas minhas caixas iscas e para minha surpresa mesmo fora do período de enxameação eu capturei um enxame já vou estar mostrando para vocês é então eu resolvi mostrar como o como eu adoto é para fazer as minhas caixas iscas então é muito útil para quem está começando as pessoas não têm muitos enxames às vezes os enxames que encontro na natureza é tem uma dificuldade aí para para retirar ou estão em cupinzeiros ou estão em locais de difícil acesso né é em telhados de casa e aí a gente acaba colocando em risco a nossa integridade física para estar capturando esses enxames então o método mais mais eficaz para gente capturar enxame é assim caixa isca você vai procurar um local banhado aqui tem uma um pouco de taboa passa um brejo aqui né e logo nas proximidades de árvores assim de matas é o local ideal para a gente tá armando caixa isca vou mostrar agora para vocês que que esse belo enxame que que essa caixa isca capturou e aí eu venho na sequência para mostrar para vocês como que eu faço vamos ver se elas deixam chegar perto né e aí o movimento de abelhas tá bom elas estão entrando tá trabalhando aqui já é cinco e quarenta dezessete e quarenta e elas estão trabalhando bastante pessoal dá uma olhadinha no material de fixação da caixa isca um cipó e um pedaço de arame farpado velho então aí nos próximos dias eu já vou estar tirando essa caixa daqui e levando para o apiário amigos agora eu vou tá mostrando para vocês como que eu monto as minhas caixas para a isca é fácil é prático e para quem tá iniciando é melhor ainda e olha que pôr do sol incrível continuando a verificar as caixas iscas olha aí mais um enxamezinho ó para vocês verem que que dá resultado e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu tirei algumas caixas iscas que estavam armada porque tá entrando no período de escassez então vou dividir os enxames é e eu preciso dessas de algumas dessas caixas e também as abelhas enxamei um pouco agora então se eu deixar esse material é no meio do mato vai acabar lá que o cupim vai comer chuva vai molhar vai começar a apodrecer e aqui é já tem uma pronta para mim mostrar para vocês como que eu faço para capturar os enxames nas caixas iscas eu corto só três tirinhas igual vocês estão vendo aí ó de ser alveolada eu venho com a ponta da faca ou de um garfo e venho pressionando ela na madeira ela não sai aqui ó aproximadamente aqui de três centímetros a três centímetros e meio de distância uma da outra que é o padrão aí dos quadros né é três e meio e aqui ó tem uma outra tampa que já pegou um enxame há pouco tempo e vocês podem ver aí que foram feitos aí cinco favos muito lindos né pelas abelhas é coloquei só três lâminas igual eu falei para vocês uma duas três e aí é só para dar a direção onde as abelhas vão construir o sentido dos favos então aí esses dois laterais aqui elas puxam por conta eu gosto de fazer dessa forma aqui com as tiras de cera em vez dos quadros porque quando eu estava começando eu armava muita caixa isca eu cheguei a armar 30 caixas iscas então aí se em cada caixa você for colocar dez quadros ou então no núcleo você for colocar aí cinco quadros é vejam que você vai gastar uma grande quantidade de quadros então é como eu tava dizendo você vai gastar muitos quadros e não é certeza que todas as suas caixas iscas armadas é vão estar capturando enxames então prefiro fazer na tampa as que capturarem eu vou lá corto os falos e coloco no quadro uso elástico igual a captura normal dá um pouquinho mais de trabalho entendeu dá um pouco mais de trabalho mas eu tenho os quadros disponível para quando eu precisar trocar uma cera dividir um enxame ou então se aparecer algum enxame para capturar eu tenho os quadros aqui ou então para quem está começando qualquer valor que a gente gasta é se torna significativo então aí dez caixas é com dez três quadros para você tá adquirindo esses quadros você vai gastar em média de 300 350 reais sendo que as caixas você consegue fazer ela sozinho né ela não tem segredo tem vídeo no canal mostrando como fazer as caixas e você coloca uma tirinha de cera ali você vai ter resultado igual mostrei para vocês então é eficiente e você deixa de economizar deixa de gastar um dinheiro agora se você tem condição de colocar os quadros pode colocar aquela fitinha de cera que eu mostrei você coloca ela nos quadros colocar nos quadros e o processo vai ser mais rápido as abelhas vão construir os falos ali no quadro já e você não tem o trabalho de estar tendo que cortar os falos colocar nos quadros e só o videozinho é curto hoje a dica era só esse mesmo espero que vocês tenham gostado tá é quem é inscrito muito obrigado quem não é inscrito se inscreva aí no canal e fiquem todos com deus